Agora, durante a sua explanação da passagem de Curiú, que você citou o Colégio Vasco da Gama, que é um orgulho tremendo do Vasco, o Vasco foi vanguarda nesse aspecto, a ideia foi sua, foi de outra pessoa, como é que surge o projeto Colégio Vasco da Gama? Tá, é um orgulho pessoal meu também, né, que eu digo, a história ninguém tira, né, Dieguinho? Podem contar versões da história, mas essa eu carrego com muito orgulho, porque, assim, apesar de eu ser formado em Educação Física, o meu mestrado é em Educação. Eu sempre me preocupei muito, eu falo que a educação não é o melhor caminho para a salvação desses jovens, é o único caminho. E eu morei dentro de São Januário, e eu via o sofrimento e a dificuldade dos atletas que moravam na pousada do Almirante de treinarem durante o dia e, às vezes, terem de ir a aula numa escola pública ali na Barreira do Vasco e alguma daquelas imediações. Era um sacrifício muito grande e isso me preocupava, porque eu via que muitos atletas não iam à aula por medo, por cansaço. Então, desde aquele momento, eu pensei em criar um colégio lá dentro. Ali atrás, do lado da capela, tinham aquelas casinhas onde moravam atletas do atletismo, do basquete, e eu acompanhava muito aquilo ali durante o dia, porque eu morava dentro de São Januário, e eu dei essa ideia para o Eurico. Na época, o Eurico já era presidente. E ele gostou muito da ideia, disse que se eu conseguisse viabilizar isso, é que a gente poderia realmente fazer. Eu aproveitei o Wilton Faria, que era o proprietário do Colégio Faria Brito, um colégio muito conhecido aqui na Barra, que me ajudou demais. Fomos na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, conseguimos as autorizações, e ali aquela casa se transformou a primeira sede do Colégio Vasco da Gama. Eu acho que isso é algo muito bacana, porque a gente está falando de uma coisa de 21 anos atrás, né, Dieguinho? Então, você pensar nisso, e o Vasco, com toda a história que ele tem de capitanear tantas e tantas coisas transformadoras no esporte brasileiro, essa foi mais uma das ações transformadoras que o Vasco teve para o seu público, para o seu torcedor. Pô, é bem bacana. E você tem uma história muito vasta no futebol brasileiro, os quatro do Rio, Santos, Criciúma, CSA, Curitiba, e por aí vai. Você rodou muito o país. Você conhece outro clube brasileiro que tem uma escola dentro das suas dependências, ou o Vasco é o único clube até hoje? O Cruzeiro hoje tem, eu acho muito bacana, inclusive. Na época que eu fui gerente de futebol do Atlético Mineiro, eu não conseguia implantar a escola lá dentro, mas nós colocamos dentro da Cidade do Galo a primeira escola de inglês para atletas, era na época a Uptime, a gente teve uma sede da Uptime dentro da Cidade do Galo, justamente para os atletas estudarem inglês. E tu acha que os clubes deveriam olhar para isso com mais carinho? Porque a gente sabe que muitos atletas, de fato, eles moram nas dependências do clube, principalmente esses jogadores vindos de outros estados. Você acha que seria fundamental cada clube ter uma escola, ou você acha que cada caso é um caso? Eu acho que não necessariamente precisa ter uma escola dentro do clube, né? Nem todo mundo vai conseguir isso. O que eu falo muito, Diego, é o seguinte, hoje em dia os clubes escolarizam os atletas, não educam o atleta. Por causa de uma norma regulatória para que os clubes possam receber o selo da CBF de clube formador, eles acabam matriculando os atletas em escola, mas não acompanham da maneira como deveriam acompanhar. Eu acho que para a gente poder realmente investir em educação, a gente precisava fazer alguns passos que antecedem até mesmo a preocupação com a escola. A gente precisaria repensar os turnos de treinamento das categorias de formação. A gente precisaria repensar as competições. A gente precisaria repensar o quantitativo de atletas que nós temos nas categorias de base. Eu gosto de falar categorias de formação. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais na causa, desculpa, do que simplesmente colocar o atleta para se matricular em uma escola. Eu acho que a questão é mais profunda do que simplesmente colocar o menino na escola, entendeu?